Foi a segunda eliminação do Palmeiras para o São Paulo na Copa do Brasil, foi a segunda eliminação consecutiva no Allianz Parque do Palmeiras para o São Paulo na Copa do Brasil. O resultado justo na vitória por 2 a 1 que poderia ser 3, não fosse um polêmico gol anulado marcado por Caleri e que acabou não valendo por decisão do árbitro Anderson Daronco. Bem, foi nesse cenário que o time tricolor comandado por Dorival Júnior despachou o Palmeiras, vitorioso Palmeiras e o Abel Ferreira da Copa do Brasil. O time que é o atual campeão brasileiro fez um jogo muito fraco e acabou confirmando uma sequência bem ruim. Uma sequência fraca. Em contrapartida, o São Paulo avança, terá pela frente Corinthians ou América, dois adversários que não são melhores do que o time tricolor, com boas possibilidades de fazer a final da Copa do Brasil, título que jamais conquistou contra Flamengo ou Grêmio que farão a semifinal da outra chave do outro lado. O jogo do Allianz Parque mostrou um palmeiras de novo muito mal. Se sábado passado contra o Flamengo o primeiro tempo foi bom e o segundo bem abaixo, dessa vez os 90 minutos do time palmeirense foram daqueles assim de deixar o torcedor apreensivo. Deixou muito a desejar o time palmeirense. O Palmeiras criou muito pouco, o Palmeiras não ameaçou a meta do Rafael, o Palmeiras pelo contrário, depois de 15, 20 minutos de pressão sem criar oportunidades, viu o São Paulo começar a controlar o jogo, chegar com boas condições para marcar em duas oportunidades e quase abrir no placar. E só fez um a zero no lance absolutamente fortuito, numa falha do goleiro Rafael, quando o Piqueires fez um cruzamento que se transformou numa bola venenosa na direção do gol e o goleiro do São Paulino não foi capaz de impedir o gol. A bola é perigosa, claro, mas um goleiro do time grande, um goleiro profissional tem que ter recursos para improvisar naquela situação e de alguma maneira socar a bola, afastá-la da sua área, enfim, evitar que ela entrasse. Ele espalhou para dentro do gol, para mim, muito claramente, uma falha do goleiro Rafael. Mas isso não abalou o São Paulo, o São Paulo manteve a calma, manteve o controle dos nervos, manteve o controle da partida e só empatou no segundo tempo, poderia até ter chegado ao gol logo depois, quando criou boa oportunidade com o Caleri fazendo o passo para o Wellington Rato, que parou no Everton. E na segunda etapa veio o gol do Caio Paulista, um belo gol. São Paulo dá faz o segundo gol com o Caleri, mas uma falta no Zé Rafael foi marcada, para mim não existiu a falta, o árbitro de vídeo chamou o árbitro de campo, que manteve a sua decisão. E o Palmeiras desordenado, com trocas na tentativa de jogar o time por ataque, o Flaco Lopes, mais cara a contratação da história do clube, entra nesse final para tentar, quem sabe porque é grande, porque é alto, fazer alguma coisa, não adiantou nada. E com isso o Palmeiras não criou, não fez o Rafael trabalhar mais assim para valer. Atacou de forma muito desorganizada, sem grandes perspectivas de chegar ao gol que poderia levar a disputa para os pênaltis, até que o David, que veio do banco e tem entrado bem no jogo, nos jogos de São Paulo, o David faz o segundo gol, sacramenta a classificação do São Paulo, elimina a equipe do Palmeiras e confirma uma série muito negativa do atual campeão brasileiro. Você vê aí na tela que o Palmeiras nos últimos sete jogos só venceu um. Começamos aí pelo Bahia, um dos piores times do Campeonato Brasileiro, que está ali as portas da zona de rebaixamento, perdeu por 1x0 em Salvador, aí foi até o Allianz Parque, voltou para casa o Palmeiras e perdeu para o líder do Campeonato Botafogo, também por 1x0, aí vence o Bolívar jogando em casa pela Libertadores 4x0, empata com o Atlético Paranaense em Curitiba, vencia por 2x0 e cede o empate, aí com um time misto, é verdade, vai ao Morubi na partida de ida da Copa do Brasil e perde para o São Paulo, um jogo que foi totalmente dominado, criou muito pouco, o São Paulo foi superior, empata com o Flamengo, aí tivemos um bom primeiro tempo do Palmeiras, quando fez 1x0 inclusive, e um segundo tempo em que o Flamengo foi melhor e poderia até ter virado, ainda mais com aquela polêmica do pênalti não marcado no Everton Ribeiro, ainda teve uma chance clara em que o Everton Ribeiro tinha a bola, o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas eram as opções, ele demorou muito a passar, um 3x1, não fez o passo, quando passou a bola, passou atrás dos dois companheiros e o Flamengo perdeu uma chance absurda para virar o placar. E para completar, derrota para a equipe do São Paulo atuando novamente no Allianz Parque por 2x1, então você vê que dos últimos jogos em casa, os jogos contra Botafogo, Bolívar, São Paulo e Flamengo, o Palmeiras perdeu dois, empatou um e venceu o outro, e no geral sete jogos, dois empates, uma vitória, quatro derrotas nesse período. É de fato uma fase bem difícil do time do Palmeiras, que agora fica com as atenções voltadas para a Série A do Campeonato Brasileiro, muito distante do líder Botafogo, e também a Libertadores vai enfrentar o Atlético Mineiro, que também não vem bem, mas é o momento, se fossem hoje os jogos, vão ser só em agosto, seria um jogo até equilibrado, que a fase é ruim para os dois, vejamos até lá como as coisas vão se desenhar, mas o momento é muito ruim do Palmeiras, e a classificação do São Paulo merecidíssima. São Paulo não é um time espetacular, mas é um time competitivo, teve momentos assim ano passado com o Rogério Senna, depois caiu, e agora com o Dorival retoma. Tem altos e baixos, oscila muito, mas agora pode encontrar esse chamado viés de alta a partir dessa classificação, que além de justa, é daquelas que motiva, dá um gás, e o São Paulo pode crescer, quem sabe, na reta final da Copa do Brasil. Teremos live nesse domingo, logo depois de Fluminense e Flamengo, o jogo é às 4 da tarde, a bola rola às 4 da tarde do Maracanã, portanto estaremos aqui batendo um papo sobre essa partida, a partir aí de umas 6 e pouco da tarde, 6 e 10 por aí. Sempre destacando aqui os links na descrição do vídeo para canal de cortes, o melhor das nossas lives, faça a sua inscrição. Clube de Membros do canal, isso mesmo, no Clube de Membros você pode apoiar o canal, você tem acesso mais rápido aos vídeos, participa da live dos membros todos os meses, tem descontos e produtos do canal, tem o Pergunte a Mauro César e a maneira de você dar uma força para o nosso trabalho no YouTube. Também o nosso curso online de jornalismo esportivo para os interessados e o nosso blog do Allsport, todo dia um novo texto sobre futebol, o texto sobre Palmeiras 1 e São Paulo 2, está lá, publicado, o link aqui na descrição desse vídeo. E também, claro, quero destacar, use 360 com produtos do canal Camiseta Canecas, também da Live Soft Open e outras tantas, use o cupom Mauro para conseguir um desconto ou então aproveite essa promoção que está na sua tela. É isso, saudações. E agora, vamos para a Libertadores! 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 Tchau!